Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2018 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos à décima terceira etapa do nosso Campeonato Mundial. Chegamos à Bélgica, Spa-Francorchamps. Lembrando aí, mais uma vez, antes que a gente esqueça, atualizamos aí o último nível do armazenamento de energia. Falta só o nível 3 da MGU-K e o nível 2 e 3 da eletrônica de controle pra gente finalmente terminar o desenvolvimento da durabilidade do nosso motor. Isso vai ser muito importante, principalmente pra próxima temporada, claro. Desde que a Sauber queira me manter na equipe, a ideia é ficar pelo menos mais uma temporada na Sauber pra gente evoluir mais esse carro aí, deixar ele com um carro aí de zona de pontos frequente. Vamos aí pro nosso treino de classificação. Antes, lembrando sempre, deixa o seu like. Eu peço todo vídeo porque é importante. Se não for, você não pediria. É a sua forma de ajudar aqui o crescimento do canal. Deixa o seu like em todos os vídeos. Se inscreva no canal se você estiver vendo esse vídeo. Ainda não for um inscrito aqui do canal do Velocidade Alta. Segue o Velocidade Alta nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, grupos, enfim, aonde você puder pra poder espalhar o Velocidade Alta. Lembrando sempre, quanto mais a gente crescer, melhor será o nosso conteúdo produzido aqui para vocês. Beleza, pessoal? Fiquem com a nossa volta de classificação, a narração do Daniel, os comentários do Mr. M, e eu volto no fim do vídeo. Você caiu para a décima quarta posição. Fiquem com a nossa volta de classificação. 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 Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho da volta do Dando Q1, ele tá tentando melhorar o seu tempo. Já tem aqui a 15ª posição provisória, tá no limite, na zona de corte, com tempo de 1.49.131. Vem ele pra freada da bus stop, vem pra melhorar o seu tempo. Vambora, meu querido, a situação tá complicada. Ele vem aqui, equilibra o carro, quer sair, ele traz contorno, equilibra, aponta, acelera, passa 1.48.748. Mantenha a 15ª posição provisória. Vamos ver se ele sobrevive, hein? É, não sobreviveu. Vamos ver aqui. De novo, Dan, de novo. Última posição para a Damorant. Situação complicadíssima. Mais uma corrida complicada. vive aí a sua pior fase, o seu pior momento no campeonato. Dan, que já tem um pódio na temporada, tem dois quartos lugares. A situação tá complicada. Parece que tá sentindo a pressão ao meu lado aqui pra poder confirmar se ele está sentindo pressão ou não. Então, Mr. M, o mago dos comentários, o que esperar dessa corrida do Dan? Olha, mais uma corrida complicada que ele vai ter pela frente, apesar de estar aí com componentes novos da unidade de potência. Na verdade, ele trocou todo o motor. As unidades, os componentes restantes que tinha e os componentes que já não tinha, ele também trocou por novos pra justamente usar aqui potência máxima aqui em Spa-Francorchamps. Mas parece que isso não foi suficiente. Ele, de novo, reclamou de acerto e equilíbrio do carro. Não tá conseguindo aí ter um carro fácil de pilotar. Situação complicada aqui pra essa corrida. Ele tá até com uma estratégia diferente, tá com os pneus... Não tá com os pneus mais rápidos aqui na largada, justamente pra poder tentar usar eles na segunda parte da corrida. Ele vai largar de pneus macios e usar os super macios na segunda parte com um carro mais leve. Vamos ver se funciona, hein? É, Mr. M, vamos torcer pra que ele largue bem, pra que ele ganhe em posições. Vamos ficar de olho aqui na parada. O Dan deve ser o último carro a parar e colocar pneus mais macios. Tá aí, Pierre Gasly e o Dan punidos. Saem nas últimas posições, o Dan é o último. Vambora aqui pra largada, tudo pronto. Vai começar o grande prêmio da Bélgica. Tá valendo a disputa, vambora, Dan, boa sorte. Tenta largar bem aqui. Olha o Gasly já tomou na frente de novo. O Dan não tem um grande pulo na largada. Dessa vez ele inverte, coloca por dentro, vem pra ganhar algumas posições. Vem aqui lado a lado com o Charlinho. Brigando pela 17ª posição, o Charlinho por fora, o Dan por dentro. O Dan tracena melhor, já assume a 17ª posição. Sensacional. Vambora, Dan. Vamos recuperar posições. Os carros vêm passando aqui pela Urruz pela primeira vez. Lembrando que teremos um total de 11 voltas aqui na Bélgica. O Dan é 16º. O Charlinho vem pegando o vácuo, hein? Charlinho vai tentar o troco. Vem o Dan aqui, na reta. Segurando. Vem o Charlinho, tira de lado, coloca por dentro. Momento perigoso aqui. Lado a lado, o Charlinho. O Dan aqui retarda e mantém aqui a 17ª posição. Isso é importante. Vambora, não pode deixar o Lance Stroll escapar. O carro dá uma espalhadinha aqui. O Dan contorna vai lá fora. Com isso o Charlinho consegue colocar de lado. Momento perigoso. Charlinho aqui, lado a lado. O Dan dá uma espalhada. O Stroll tá na frente. Olha o Charlinho tentando ficar com a posição. O Dan vai ficar com a preferência aqui. Puxando pra esquerda. Fica com a 17ª posição. Mantenha aqui a sua posição no seu duelo com o Charlinho. Lembrando que o Dan é o único piloto com os pneus macios na pista. Todos os outros estão de pneus super macios. Então, o Dan, nesse início, carro com tanque cheio, pneus mais lentos. Vai ter dificuldade, hein? Vamos ver se ele consegue aí, pelo menos, acompanhar o ritmo dos carros à frente. Vamos fazer o seguinte, então. Só do som aí, DJ. Vem aqui o Dan na freada da Bus Stop. Olha o Cometa Harkley tentando fazer ultrapassagem aqui pra cima do Dan. O Dan vive aqui perigo. Vem pra completar a primeira volta aqui na 16ª posição. Agora o Cometa Harkley vem pra cima dele. Já já vamos ver aqui o replay da largada pra gente acompanhar o que de melhor aconteceu. O Dan aqui vive uma situação complicada, hein? Tá difícil a situação dele. Vamos ver o replay aqui da largada? Mr. M, a palavra é sua. Muito obrigado, meu querido. A largada tranquila, sem acidente. Todo mundo aqui muito... Eu sempre me foge a palavra, mas todo mundo aqui com cautela, né? Tentando não jogar a corrida fora na primeira curva. O Dan veio aqui por dentro pra cima do Charlinho. Travou um belo duelo com o seu companheiro de equipe. Infelizmente, com essa briga, ele acabou perdendo tempo e terreno pra cima do Stroll. O Cometa Harkley veio aqui pra cima deles. Atrás tem o Sergei Sirotkin ainda, fechando o grid, o Pierre Gasly. Olha como é que o Charlinho veio tentando, mas aqui o Dan conseguiu sustentar muito bem a pressão. Faíscas pra todo lado. Lindas imagens aqui na Bélgica. Olha o Cometa Harkley pra cima do Sirotkin. E aí essa espalhadinha do Dan que permitiu ao Charlinho colocar de lado, hein? No início tá descida aqui, ó. O Dan por fora, o Charlinho por dentro. O bom é que o Dan conseguiu sustentar aqui lado a lado antes da curva à esquerda e aí ficou com a preferência. É, Mr. M, mas o Dan vive situação complicada. Vamos acompanhar aqui, hein? Volta de número 5. Vários carros no box. A Salga ainda não está pronta pro Dan. Olha o Bottas voltando. Olha o Bottas voltando aqui, imediatamente na frente do Dan. Vambora, Dan. Será que dá pra ultrapassagem? Vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil, não é o Ruja aqui. O Dan segura aqui pra não bater o Bottas. Vem colado, absolutamente colado no Bottas. Tira de lado, vem pra fazer ultrapassagem. Vem o máximo aqui da sua potência. Lá vem o Vettel. Olha o Vettel colocando por dentro aqui. Três na curva. Vettel por dentro, tá no meio. Olha só o Bottas. Ele se toca. O Dan fica bem sem posição aqui. Vettel e Bottas ultrapassam. Dando uma manobra espetacular. O Dan virou saco de pancada. Não sabe de onde vem. Ficou tonto. Vettel e Bottas passam o Dan aqui como se não fosse ninguém. Fica o Dan aqui com o Cometa Hartley imediatamente atrás dele. A Salga ainda não está pronta pro Dan. O Dan deve parar em que volta, Mr. M? Ou na volta seis ou na volta sete. Vamos acompanhar. Olha aqui o Cometa Hartley. Aqui na verdade é o Verstappen. O Dan vem pra sua parada aqui no final da volta seis. Vai colocar os pneus super macios. Vamos ver aí que a distância não é muito grande pros últimos colocados. Pneus macios do Dan já estão no osso. Vem chegando pra sua parada aqui o Dan. É o último boxer que atravessa todo o pitlane aqui a 80km por hora. Chega pra parada. Pneus super macios no carro do Dan. Vem passando os últimos carros. Vem o Dan voltando. Vambora, meu querido. Vambora. Ainda não pode acelerar. Agora pode. Vem aqui contornando aqui. Opa, que isso? Foi muito por dentro. Olha só. Charlin, Sirotkin e Hartley. Passa todo mundo da volta em último. Mais colados neles, hein? Colados na galera. Vambora. Vamos subir a São Ruiz aqui. O Dan de pneus novos. Olha o pessoal aqui. Comenta a Hartley e tira o pé. O Dan vai pegando o vácuo. Vai poder abrir a asa. Vem aqui com tudo no vácuo. Aqui o Charlin também abraçando o Sirotkin. Vem o Dan, Sirotkin, não pode abrir a asa. Olha o Dan. Ultrapassagem dupla. Vem aqui e dá freada. Segura. Não, Dan. Não segurou. Perdeu um pedaço da asa aqui com o Charlin. Seu companheiro de equipe aqui dificultando essa vida. O Dan também dificultando a própria vida. Mr. Hermes. Falar nesse caso. Errou do Dan, né? Errou do Dan. Principiante. Garoteou. É, Mr. Hermes. Situação complicada do Dan na corrida, hein? O Dan vem tentando aqui dar o troco pra cima do Charlin. Tá faltando pedaço aqui na sua asa dianteira, no lado esquerdo. Vem o Dan se aproximando, pegando o vácuo. Bora, Dan. Pegando aqui de tudo. Vem tirando de lado. Vem pra ultrapassagem. Boa, meu querido. Olha o Charlinho tentando voltar. Vem o Dan aqui lado a lado. Agora não jogou duro o Dan e fez a ultrapassagem. Assumiu a 17ª posição. Deixa o Charlinho pra trás. Vambora, Dan. Mesmo com dificuldade aqui aerodinâmica. 17ª posição pro Dan. Volta número 8. Faltam 3 voltas e meias para o fim. Bandeira amarela, hein? Bandeira amarela localizada ali. Vamos ver. Força Índia. Força Índia lenta, hein? Vamos ver. É o Pérez. Sérgio Pérez começa a ficar lento. O Dan vem pra ganhar mais uma posição. Vem pra colado pra 16º. Vambora, Dan. Olha aí. Pérez se arrastando. O Dan vai passar. Nesse momento vai ser 16º. Tem o Gasly na sua frente. Opa. Alguém abandonou, hein? Ó o Williams ali, hein? O Williams parou. Olha o Charlinho vindo pra cima do Dan. Vem o Charlinho tentando colocar de lado aqui por dentro. Na Blanche Mone se toca. Mais uma vez, Charlinho tá enfurecido pra cima do Dan. E o Dan dá uma espalhada aqui. Aí, não. Olha só, mas esse... Tem que dar um cascudo nesses dois, cara. Parece criança, cara. Olha só, o Dan compromete a sua corrida mais ainda. Agora mesmo que... Agora não vai ter nem como segurar o Cometa Hartley. Agora vai ficar complicado. Volta de número 9. Dan já tem dificuldade na freada. Tá faltando muita parte da sua asa. Corrida jogada fora. A Sauber tá pronta, hein? A Sauber tá pronta. O Pérez conseguiu voltar. Tá lá na 19ª e última posição, bem atrás. A mais de 50 segundos do Dan. Que vai pro box. Corrida terrível, terrível. Charlinho e Dan. Brincadeira. Os dois ali parecendo, lembrando as brigas de Pérez e Ocon. Corrida comprometida. E o Dan que levou prejuízo, né? Porque o Charlinho não teve nenhuma parte do seu carro ali danificada. E o Dan que levou a pior, hein? Vai, vai, vai. Os dois merecem um puxão de orelha. Vamos acompanhar aqui. Agora a corrida já era. Vai ter duas voltas pro fim, não tem o que fazer, não. Acabou. O Dan vem pra abrir a última volta. Tá a 23 segundos, ponto 9 do Romain Grosjean. Romain Grosjean teve algum problema. Caiu lá pra trás. Pérez aí tá bem atrás aí também. O Dan vem pra última volta aqui no Grande Grande da Bélgica. Duas corridas bem abaixo do Damoran. Chegou em último na Hungria. Só não vai chegar em último agora porque o Pérez teve problemas. Deve ser o pior momento no campeonato. Precisa equilibrar aqui. Treinar mais um pouco porque a situação tá complicada, hein? Assim complica. Precisa acertar melhor o seu carro. Próxima corrida Grande Prêmio da Itália em Monza. Pista rápida, pouca pressão aerodinâmica. Vamos ver se lá o carro da Alfa-Romansalber responde bem. O Vettel faz a volta mais rápida, 1,47,8 e vence o Grande Prêmio da Bélgica. Bottas é o segundo, Hampton terceiro, Raikkonen o quarto. O Dan que vem pro final dessa corrida. Alguma coisa a acrescentar, Mr. M? Depois daqueles toques com o Charlinho, eu na boa quero levantar e ligar o microfone e ir embora aqui. Tô bolado, tô bolado. Calma, Mr. M, calma. Vai beber uma água, meu querido. Tem dias bons e tem dias ruins. O Dan teve dias bons aí. Quarto lugar na China. Terceiro lugar na... Na Áustria. Teve mais aí uma pista aí que ele chegou na quarta posição. E agora teve uma queda de rendimento. É normal. Precisa acertar o carro melhor. Precisa prender mais o carro. Mas enfim, tem certeza que ele se recuperará em breve. Ainda mais com o seu apoio aí na torcida. Vem o Dan na freada da Budstop pra completar o Grande Prêmio da Bélgica. Na décima oitava posição. O Dan passa completa. A corrida é décima oitava. Nos vemos amanhã no Grande Prêmio da Itália. É, pessoal. Corrida complicadíssima. Mais uma. Enfim, mais um acerto complicado. Falta tempo pra treinar, mas eu vou tentar tirar um tempinho pra treinar mais pra Itália. Pra que a gente possa não repetir essas apresentações muito abaixo. Vamos ver o que acontece, né? Essa dificuldade aqui do jogo tá oscilando muito. Tem corrida que você consegue andar lá na frente. Tem corrida que você não consegue acompanhar o ritmo. A Cold Masters precisa atualizar aí e corrigir essa diferença de dificuldade. Porque oscila. Tem corrida que você vai bem. Tem corrida que você vai mal. Mas enfim. Sem desculpas. A gente precisa fazer a nossa parte. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Que beijinho que você não tenha gostado da corrida. Mas deixa o seu like pra ajudar. É muito importante. Se inscreve no canal. Segue a Velocidade Alta nas redes sociais. Os links estão na descrição. A gente se vê amanhã no Grande Prêmio da Itália. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma